A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços está com o balanço completo da atividade comercial no ano passado. Apesar do mercado instável com altos e baixos, o saldo ultrapassou a expectativa dos comerciantes. Segundo a CIA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, as vendas em janeiro do ano passado foram normais. Em fevereiro e março, houve um aquecimento de 15% com a alta do consumo acentuada antes do plano Collor. Depois do plano, em meados de março e no mês de abril, com o início da recessão, as vendas no comércio caíram cerca de 30% se relacionadas com os meses anteriores. Em maio, junho e julho, o comércio reagiu em função das vendas de roupas para o inverno e presentes para o dia das mães e dia dos namorados. Nestes meses, houve uma alta de mais de 40%. Já em agosto, setembro e outubro, a crise voltou a atingir em cheio o comércio com as vendas caindo pela metade. Em novembro e dezembro, as lojas voltaram a ter suas vendas aquecidas por causa do movimento de fim de ano. Mas mesmo assim, a expectativa da associação foi frustrada. Apesar do presidente da associação, Antônio Acúncia, se mostrar otimista com o resultado final das vendas em 90. O ano comercial de novembro para a Pós-Caldas esteve bastante bem, teve uma porcentagem bastante elevada em relação a 89, que nós podemos contar que no conjunto geral, a Pós-Caldas esteve de 25% a 35% reais sobre o movimento de 89. Qual a expectativa para a 91? A expectativa até agora, nesse início de ano, mostra que não vai ser aquela recessão que estão tanto se falando.